Olha só, temos encadernadinho novo do Homem-Aranha, interessante desse encadernado da vizinhança mortal, que ele é bem diferente de todas as histórias que você já leu do Homem-Aranha. Vamos conferir? Eu sou o Fábio, bem-vindos ao Gakizaço! E se você ficou afim de comprar esse quadrinho, eu vou deixar o link direto dele aqui embaixo na descrição do vídeo. E se tiver rolando algum cupom de desconto, vai estar aqui embaixo também. Vamos conferir? Vamos ver esse material aqui, Homem-Aranha, vizinhança mortal. Material em capa dura. Dá uma conferida de perto. Tem um verniz aqui localizado no Homem-Aranha. Será que esse material poderia ter sido lançado em um capa cartão, um pouquinho mais barato? A lombada padrão, né? Desse escapadura, que é branco, ó. Pesadelos à espreita. Essa arte aqui com o Homem-Aranha que tá bem bonita, olha só. Ele tem 120 páginas, material curto, né? Com pelas edições 1 a 5, que foram lançadas no ano de 2022. E o preço de capa tá saindo por R$64,90. Vamos abrir, vamos ver o papel cocheio utilizado, ó. Temos aqui a parte 1 a parte 5 e quem faz parte tanto do roteiro quanto da arte. Nós temos o roteiro B.E.E.R. que ele fez Demolidor e Eco. Demolidor e Eco. E também o Jaime Gomes, que ele é do Black Eyed Peas. Isso mesmo, galera. Um rockstar aí participando do roteiro desse quadrinho. E a arte, Juan Ferreira. Então a gente já é apresentado aqui, ó, a arte do Juan Ferreira, bem diferente, ó. Reparem à medida que eu for passando aqui as páginas, no lance dos quadros, dos personagens fora dos quadros, do ambiente ao redor, da face também dos personagens. Olha que diferente a mão do Homem-Aranha. Esse visual dele também tem toda uma explicação que é da história que eu vou falar pra vocês. E essa história, ela se passa em Los Angeles. Então o Peter Parker, ele tá em Los Angeles. Ele tá lá trabalhando um projeto com sua parceira que pode revolucionar a medicina. E através de uma pedra, a história, que é essa pedra aqui, ó, tá bem na mão do Peter Parker. Tão vendo aqui? A história se divide entre o, digamos, o real e o não real, separados aí por artes. Então repare bem na arte. E por falar em arte, né, esse é um dos destaques do título. Olha só, como eu falei pra vocês, olha essa imagem aqui. Bem louca mesmo, diferentona. Ela aí sendo apresentada aqui, ó. Olha aqui, mais um Homem-Aranha aí nessa outra, digamos, realidade, com esse visual diferente. E um dos grandes atrativos aqui também é a aparição do Urso Místico. Vocês conhecem esse personagem, o Urso Místico? Que, aliás, a gente pode conferir a sua saga, a saga do Urso Místico, no título dos Novos Mutantes do selo Marvel Essenciais, que foi lançado recentemente pela editora Panini. Eu já li esse título do Urso Místico em alguma publicação, não lembro qual, mas pretendo pegar essa versão aí. Ela tá na minha lista, só esperando um descontinho. Olha que legal, ó. Peter Parker é aqui, em Los Angeles. E aparece o Urso Místico. Olha só os quadros aqui, a forma dos quadros aqui apresentada. Olha que legal o jogo desses três aqui também, acima. Achei bem louco. É uma coisa que vale a pena você reparar na questão do layout. Na questão dessa arte e dos quadros. E aqui, o Homem-Aranha vai ter que deter esse urso, pra impedir que o pesadelo do mundo todo torne realidade. Mas é meio que uma faca de dois gumes. Pode ocorrer algo aí nessa batalha. E temos aqui também muita magia envolvida nessa fase. O que é algo bem diferente, né? Nas histórias do Homem-Aranha. Aliás, o quadrinho todo, ele é diferente. E pode me chamar de louco, mas tem alguns momentos aí que lembram Sandman. Partes que focam aí em sonhos, em corvos envolvidos. Mas guardada aí as devidas proporções, é claro. É uma abordagem inédita, com um herói conhecido. Gostei do material. Ele me surpreendeu. Ele é bem louco. Ele é bem diferente. Então, caso você queira ler algo do Homem-Aranha, que fuja aí dessa linha do tradicional, pega esse que foi uma das coisas mais loucas, uma das coisas mais diferentes que eu li do Homem-Aranha. Olha só essa arte aqui também. A teia saindo aqui nos quadros e a cidade ao fundo. O cara caprichou mesmo na arte, o Juan Ferreira. Ele conseguiu transmitir esse lance da magia, né? Que é muito abordada também nessa fase do Homem-Aranha aqui. Olha, ele luta aqui com um sapo e um caracol. Ele meio que não sabe o que é a realidade ou não. Vou colocar um pouquinho mais pra frente. Olha só, mais um pouco da arte. E essa parceira dele, né? Que ele foi fazer esses estudos, ela vai ter uma importância grande aqui também. Ainda mais ela vai se tornar uma aliada do Peter Parker. Não só do Peter Parker, como do próprio Homem-Aranha. Então nós temos essa participação do urso. E ele não é também o grande protagonista aqui, o urso místico. A aparição dele é importante pra acontecer algo, que eu não vou soltar spoiler, mas que é explorado esse acontecimento, essas viagens. Olha só mais um pouco. Olha o que louco essa arte. Legal, né? Deixa eu ver aqui se tem extra, que eu não lembro. Dá pra você ler ele tranquilo numa tacada só? Não, não tem extra não, galera. Então eu não vou mostrar. Deixa eu ver mais uma artizinha sem spoiler. Deixa eu ver. Pra cá, pra cá. Vamos ver essa daqui, ó. Olha que legal. Homem-Aranha em cima de um corvo gigante. No sonhar. Tô zoando. Mas é isso. Essa é a proposta do quadrinho. Acho que deu pra vocês entenderem, né? Pra quem viu esse título e não sabia do que se tratava. É isso. Então fica aí a critério de vocês, a aquisição ou não. Eu gostei. Eu recomendo, né? Mas sempre lembrando que é algo bem diferente do Homem-Aranha. Se você é aquele cara que quer ler uma história fechadinha do Homem-Aranha. Ah, eu quero ler uma história fechada do Homem-Aranha realmente. Que é aquele algo mais tradicional. Talvez você não vai gostar. Mas se você quiser algo diferente. Você deve pegar, sim, Homem-Aranha. Vizinhança, mortal. Eu curti. Recomendo. Então é isso. Espero que tenha curtido o vídeo de hoje. Comenta aqui embaixo se você vai arriscar nesse quadrinho do Homem-Aranha. O que você achou dessa proposta um pouco diferente. Não esqueça de se inscrever no canal do HXAS. Deixe seu like. E até o próximo vídeo. Valeu!